Oh!!! Ah!! Trajaniny... Ah meu tio tio vem, meu amor vem. Vem logo no catu, que delícia! Eu estou sentindo um homem bem atrás de você, está sentindo aqui? Não, estou sentindo nada. Ferdinando, eu estou achando que essa daí é treteira, está brincando com a minha cara. Não, eu juro, juro que ele está aqui beijando, cheio de beijitos. Beijando? Impossível que ele chegasse logo botando-lhe a mão. Terezinha, sabe qual é o problema? Sua conexão está baixa. Eu estou sentindo que nem o seu 3G está pegando aqui. Posso te ajudar? Você me dá uma licencinha rapidinho que eu vou tentar? Ele não vai querer você aqui feia desse jeito. Ai, para com isso, Chernobyl. Eu aqui toda garota, toda bonita, me dá uma chance. Sai, viado. Dá licença aí rapidinho para eu te ajudar. Só me explica uma coisa. Qual a ligação de tisil com esse pote? Ele gostava da azeitona, esqueceu? Não, eu não esqueci. Ele morreu porque ele foi entalado por uma azeitona. Mas aí você está querendo matar o espírito de novo? Ele gostava de mim e da azeitona, viado aceita. Ai, ele se manifestou, Tereza. Ele jogou todas, ele não quer mais azeitona, ele quer meu corpo, Tereza. Tona! Eu estou sentindo o catuque, Tereza. Você não está sentindo nada. É imenso, Tereza, é imenso. Você não está sentindo nada. Ai, ele quer meu corpo. Larga de ser mentirosa. Ele quer meu corpo. Você quer saber? Eu vou acabar com a sua raça. Não, Tereza. Eu vou acabar com a raça dos dois. Eu vou ligar para o senhor agora. Eu tenho medo dessa garota. Vou mandar acabar com você. Não faz isso, Tereza. Parou, parou tudo, gente. É o Alejandro. Eu não falei para você que você era treteira, safada. Gente, olha a cubana vestida de feiticeiro. Gente, isso aí é Alejandro, é Pedro Acabonteiro, vestido de ciganete para fazer todo mundo de trouxa no meio do episódio. Sacanagem isso, cara. Quase que eu tenho que beijar Silvinho, imagina? Ou foi, mané? Peraí, peraí, peraí. Olha só. Francamente, hein, Alejandro? Eu te dei um toque, assim, para você arrumar uma oportunidade de trabalho, não de safadeza. É mesmo? Ai, que surpresa. Fui iludida. Maricão, mentiroso. Mentira, dona Jo. Ferdinando arquitetou tudo comigo. Eu não estava sozinho. Ah, tinha que ter você, né, Ferdinando? Agora tu vê, a doa donzela merece uma surra de ripa. De perna de três. Com prego na ponta. É isso. Violenta. Facilo esse lixo, gente. Mas ele é sensitivo mesmo, tá? Ele é considerado a Jean Grey lá de Cuba. Sim, é verdade, é verdade. Eu sou de uma linhagem de ciganas muito rara, muito rara. Eu posso se conectar com o mundo dos mortos. Ah, já que tu é comectiva, eu quero ver tu falar com o Tizil agora. Porque se ele não baixar aqui, eu te mando de volta para Cuba andando. Não, calma. Nós vamos dar uma oportunidade ao Alejandro. Se ele se conecta realmente com o mundo espiritual, ele vai conseguir a conexão com o Tizil. Vamos, vai. Claro, claro, eu vou conseguir, claro, agora. Não é assim também. Alejandro tem que se concentrar, entendeu? Ele é médio adverso. Ele é praticamente a nossa massa sensitiva. Sim. Vai, Alejandro, eu confio em você. Exatamente, calma. Calma, aqui eu não consigo, aqui não está bem. Vai para o centro, vai para o centro. Eu necessito trocar, troca comigo, Magrino. Sim, troca. Eu tenho espírita. Vês, a mim, vês. No centro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, espéciem os olhos. Bota as mãos para cima. Para cima. Vamos. Vou conectar. Ai, caralho, eu te estou sentindo. Cadê? Tizil, Tizil está aqui. Eu estou sentindo. Também estou sentindo, gente. Fumate, agora é ele. Tizil está aqui me catucando. Olha lá, rapaz. Eu estou sentindo. 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 Cadê Tizil, gente? Cadê? E não é só Tizil. Eu estou sentindo muitas pessoas me catucando. Eu estou sentindo. Voltou montando que vem e percebo. Eu estou sentindo. Fumate, corta, corta, corta. Eu estou sentindo. Isso desculpa no enfim da lógica. Cantina, corta, corta, corta. Concina, corta, 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 corta ao centro. Se inscreva no canal.